Caralho, esse é foda, isso é assédio sexual, isso é assédio sexual Ela segura com força xereca, bem coladinha, pertinho do... Caralho, esse é foda Tem muita piranha junto, dentro do body descendo Tem muita piranha junto, dentro do body descendo GW que tá cantando, ela faz o movimento GW que tá cantando, ela faz o movimento Dá cula a dente, não tiro de dentro Dá cula a dente, não tiro de dentro O menor tá burladão e pode fuder sem sentimento Dá cula a dente, não tiro de dentro Prende, sobe, sobe, desce até o dia clarear Prende, sobe, sobe, desce até o dia clarear Lá vai descer, vai subir Lá vai descer, vai subir Isso é assédio sexual, assédio sexual Segura xereca com força mulher, bem coladinha, pertinho do pau Isso é assédio sexual, assédio sexual Segura xereca com força mulher, bem coladinha, pertinho do pau E aí, GDM, tipo BMW, não dá nem pra não dar pro lado Tem muita piranha junto, dentro do pau de descendo Tem muita piranha junto, dentro do pau de descendo GDW que tá cantando, ela faz o movimento GDW que tá cantando, ela faz o movimento Tá cula a dente, não tiro de dentro O menor tá burladão e pode fuder sem sentimento Tá cula a dente, não tiro de dentro Ela tá cula a dente, não tiro de dentro Lá vai descer, vai subir Lá vai descer, vai subir Vai jogando xereca pra mim Vai jogando xereca pra mim Vai joga, 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 joga Vai jogando xereca pra mim Isso é assédio sexual, assédio sexual Segura a xereca com força, mulher Vem com ladinha pertinho do pau Isso é assédio sexual Assédio sexual Segura a xereca com força, mulher Vem com ladinha pertinho do pau É o canal funk Pra mim você é o mais pica danado